Finalmente, ele chegou, velho. Ah! 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 Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês! Ele chegou! Finalmente, o nosso querido e lindo Nemez chegou essa Pemba! Eu amei quando ele lançou ele na PTB! Joguei pra caralho com ele! Finalmente, vamos poder jogar com ele pra sempre agora! Lançou essa Pemba! Vou trazer mais parte de janeiro com ele pra vocês, fechou? E logo, logo, vou estar trazendo também o Leon e a Juke também chegaram aí pro jogo! Com as breaks dele também de novo, então... Muito conteúdo novo aí pra vocês, mano! E é o seguinte, eu vou upar o Nemez aqui! Com todo o BP que eu juntei, eu vou upar ele pra caralho! Vou cortar o vídeo, depois que eu tenho upado tudo, pra ver que level e que prestígio a gente consegue pegar nele, né? Vamos ver então! Vou dar aquela upadinha e já bora jogar, mano! Vambora, velho! Beleza, mano! Nemezes foi upado, tá bom? Eu upei ele até o prestígio 1, level 50! Poderia ter feito o P3, quer dizer, o P2! Mas eu preferi deixar level 50 aí pra poder fazer um vídeo aqui, pelo menos com perks! Se for um reloj de perks, senão ia ter um reloj só, tá ligado? Então eu deixei ele pra um 50! Hoje vai ter live! A gente vai upar ele pra caralho mais na live, fechou? É, pra quem não viu, eu postei vídeo aqui no canal quando lançou o PTB! Fiz P3 nele, postei aqui no canal! Tem um monte de vídeo com ele aí, bem legal pra vocês, fechou? Então quem quiser ver também as novas perks dele e tal! Tudo eu expliquei nesse vídeo, vou botar um cardzinho aí em cima! Pra quem quiser ver esse vídeo aí, caso você não tenha visto, fechou, mano? Então é isso, agora vamos jogar com essa pena, mas esse killer! Eu amei! Quando ele lançou na PTB eu fiquei muito feliz, porque eu amei esse killer! Achei ele muito incrível! Muito legal de jogar! Muito bom! E, mano, essa DLC tá incrível, não tem nada do que reclamar, mano! Bora brincar então agora um pouquinho com o Nemesis! E só vamos, mano! Bora pras partidas! Hum, mapinha novo! Vambora, família! Vambora! Vambora! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Ah, tem uma batata palha no meu Ozpad, peraí! Pronto! Tirei a batata palha! Não, como é que eu vou jogar com uma batata palha do meu lado aqui? Não tem como, né, velho? Caramba, caiu no mapinha novo, quando lança, né, o bagulho, quando o killer lança, geralmente cai no mapa que lançou o novo também, né? Ele aumenta a probabilidade disso, então... E a era de se esperar que ia cair nesse mapa! Alguém botou? Não, caiu mesmo, tá vendo? O jogo que escolheu mesmo! Vamos lá! O complicado desse mapa é que ele é muito complicado, velho! Haha! Entendeu? Oh! Na moral, eu tô com aquela perk dele de ver geral quando começa a partida, e eu não vi ninguém porque eu tava... sei lá... Ah, eu tava mexendo no microfone, velho! Foi o seguinte, a gente vai bigolhar esse zumbi porque a gente tá com um addon pra poder ganhar bastante mutação. Já acabaram o gerador, quando a gente destrói o zumbi com o bagulho a gente ganha bastante mutação, mutação a gente ganha pra poder aumentar nosso level e o nosso tentáculo ficar mais forte, tá ligado? Vambora, vambora! No level 2 eles quebram pallet e no level 3 o tentáculo vai mais longe. Nossa, errei isso! Não acredito que eu errei! Ué, o que que ela mesmo tá fazendo? Ah tá! Achei que ela ia ficar aqui, seria burrito pra ela. Vamos ver... Beleza! Consegui bigolhar ela, perfeito! Aqui a gente vai conseguir o hitzão nela! Perfeito, mano! Vambora! Vambora! Pelo visto ele não mudou nada! É a primeira vez que eu tô jogando com ele, é a primeira vez que eu tô vendo ele oficialmente, então... A princípio eu não tô vendo que ele mudou nada, não! Ai, carai! Travia ali no bagulho, mano! Eu sou uma lenda! Aqui não pega não! Só no level 3, no level 3 pegaria aqui! Ela vai reto aqui, eu acho que a gente vai pegar ela, mano! Aqui eu acho que a gente pega ela tranquilo, velho! Depende, né? Vamos ver o que que tem pra cá! Mas eu acho que não tem nada demais aqui, não! É, eu vou dar um hitzão nela normal mesmo! Toma! Vambora! Vambora! Tá, a tiazinha não foi tão boa assim, mas também não foi muito ruim, deu! Olha o cara, mano! Olha o cara! Toma! O cara querendo me cegar, mano! É nótudei, velho! Vem cá! É bom que a gente pega o stack do Save the Best, mano! Beleza, perfeito! Vamos atrás dela então! A gente pode tentar bigulhar ela! Ahn, tá! Ela tá morta aqui! Eu vou só bigulhar ela aqui? Ah, ela desviou, mano! Ela é mina lenda, velho! Por que que ela desviou disso, mano? Aqui, beleza! A gente bigulha ela! E aqui a gente derrubou ela no M1 mesmo normal! Deixa eu ver se o level 2 tá quebrando pallet! Ah, tá, tá! Então é isso! Na PTB tava meio que traduzido errado! Mas então é isso! No level 2 ele começa a quebrar pallet e tal tudo! No level 3 o tentáculo começa a ir mais longe, tá ligado? Basicamente é isso! E pra gente poder carregar esse level 2 e 3 a gente tem que acertar os tentáculos nos caras! Tipo, infectar eles, tá ligado? Não acertar no hit! Quando eles já estão infectados o poder não sobe! Nossa! Quase que o zumbi pegou ela, mano! Consegui o hitzão nela! Perfeito! Porque ela já tava infectada! Isso é bom demais, velho! O zumbi tá ali no caminho, mas acho que se pra aquela... Não! O zumbi tá ali pra cima! Pode crer! Acho que eu pego ela aqui, mano! Nossa! Como não pegou, velho! WTF? Eu acho, não sei se aqui passa, mano! Ela foi reto! Pode crer! Eu acho que a gente consegue pegar ela aqui, mano! Ahn... Ela vai desviar? Não! Então aqui ela cai! Vambora! Perfeito! Agora peguei o level 3! Ué! Ele tá aumentando o meu bagulho quando eu acerto o hit quando o cara já tá infectado? Nossa! Interessante! Eu não lembrava se isso acontecia ou não! Eu achei que não, velho! Eu acho que não acontecia, não! Agora eu acho que eles buffaram isso! Se você acerta um hit, o poder carrega! Ih, cara! Esse lugar aqui é uma bosta! Aquele lugar ali... Não tem saída, mano! Tem que vir por aqui, ó! Ah! É bom que salvar ela aqui, ó! Vamos ver quem que é a obsessão! Ô caralho! O cara tá com a flashbang, mano! É! Eu vou derrubar essa mina aqui então! Vamos atrás do cara! Babácula, velho! Tacou a flashbang, mano! Na minha cara, velho! Que carotaríssimo, mano! Ah, carai! Travei ali, mano! Continua apertando lá! Eu sou uma lenda! Eita, pô! Ok! Ahn... Aqui é só quebrar, mano! E aqui não tem saída pra esse cara! Beleza! A gente vai infectar ela aqui! Nossa! Tá voltando bem rápido mesmo! Level 3 faz o teu cooldown menor também, pelo visto! Consegui infectar essa Nancy aqui! Perfeito! Nem sei lá! Acho que é uma Jill mesmo! Com outra skin, velho! Buguei! Tá bom! Atrás desse cara aqui! Será que ele vai quebrar? Não! Tá! O level 3 tá bem poderoso! Eu não sei se eles buffaram, mano! Não sei! Tem que jogar mais pra saber, mano! Vou ser sincero, velho! Aqui não pega o hit? Eu vou dar um M1zinho nele normal? Não! Beleza! Aqui deu pra pegar! Ele vai retão embora, filho! O bichinho foi embora, mano! Ele virou aqui que eu ouvi! Nice! Vambora! Obrigado, zumbi! Não vou nem matar o zumbi que eu já peguei o poder! Esses zumbis, mano! Nesses mapas assim pequenininhos, tá ligado? Pequenininho não! Pequenininho é ótimo, né? O maior mapa do jogo! É... Fechadinho! O zumbi é muito bom, velho! Not today pra esse cara, mano! Not today! Zumbis engordem demais, velho! Esses corredores são fatais pra esses zumbis, mano! Perfeito! Ahn... Ninguém pra lá! Olha esse girador aqui! Também ninguém nesse girador! Eles vão estar aqui por perto pra salvar! Tá! Acabaram mais um girador ali! Pode crer! É... O Nemez não tem muita presença de mapa, né, velho! A presença de mapa dele é o zumbi, tá vendo? O zumbi tá ali com o braço abertão! Quer dizer que tem alguém passando ali, tá ligado? O zumbi demonstra onde o cara tá, ó! Isso até que é interessante, mano! Porém, não é nada demais, né? Não é um Fred da vida! Eu tô ouvindo! Acho que o cara tá embaixo, mano! Ele tá aqui na parte de baixo! Vou pular aqui pra ver! É isso! Vambora! Oi, miguinha! Tudo bom, velho? Tudo bom, mano? E cara, o que aconteceu? Ah, o cara usou a vacina! Pode crer! Ele se vacinou, mano! Quando você se vacina... Você... Desinfecta! O que ele tem que se infectar de novo, tá ligado? É bem interessante isso até! A vacina é boa, mano! Só que são limitadas, né? Se se vacinarem muito, uma hora vai acabar a vacina, tá ligado? E não é tanta vacina assim que tem! Ele cegou meu zumbi, mas com isso ele vai morrer esse pá, mano! Perdeu um tempinho bom aqui! Ah, não! Pera! Não foi ela que cegou, não! Tinha outro cara ali! Nossa, achei que era ela, mano! Que doideira, velho! Ok, acho que a gente consegue chegar nela aqui suave! Nossa Senhora! Eu sou uma lenda, mano! Aqui não tem saída, velho! Hahaha! Vou só dar um M1 nela! Perfeito, mano! Vambora! Cinque stacks! Vamos só sair pegando ela! Se pá, o cara vai tentar salvar uma lanterna! Não! Ninguém pra cá! Perfeito! Vamos enganchar ela pra cá, então! E vamos voar nos geradores, filho! Porque... Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, velho! Vambora! Ahn... Tem gente... Não, eles não vieram pra esse gerador! Nossa, eles tinham que estar nesse gerador, viu, mano! Eu tenho um trigem pra cá! Deixa eu ver se tem um trigem! Aquele gerador ali, eu acho que é o que tem que ser feito! Eu tenho que patrulhar esses daqui, mano! Tenho que patrulhar esses pipos daqui, velho! Isso, exatamente! Tem gente aqui! Cuidado! Com licença, zumbi! Com licença, zumbi! Obrigado! Quase que eu tenho que matar o zumbi! Daí ia ser triste, né, velho? Daí ia ser triste, mano! Bom, o cara já correu pra bem longe de mim, velho! O cara tá muito longe! Você tá maluco, filho! Ok, mano! Que preguiça de chegar nesse cara, mano! Não quero mais, não, velho! Aqui... Ah! Isso aqui tem... Nossa! Pode crer! Ninguém usou essa zona do mapa ainda! Ele também não vai usar! Ele só vai vazar mesmo! Aquela zona ali é meio perigosa, mano! Pro Nemesis! Eu vou dar uma em mim usando ele normal! Porque eu tô com save the best, tá ligado? Então, interessante! Mas eu acho que eu não vou usar o save the best nele muito, não! E aqui ele cai! Vambora! Save the best até que funciona bem pra ele, mano! Na real! Eu dei um hit muito rápido, tá ligado? Já derrubei ele com o meu poder, mano! Acho que o save the best até comba bem! Depois eu vou testar mais pra ver se ele realmente é efetivo, tá ligado? Beleza! Enganchinho nesse cara! Já morre! Quer dizer, é... Agora ele já morre se eu enganchar ele de novo! Ahn... Agora eu tenho que olhar os geradores, pelo amor de Deus, mano! Eu não sei subir ali, velho! Ó, o gerador quase acabando, ó! O gerador quase acabando, mano! Como é que eu subo aqui, velho? Não tem como subir, mano! Meu Deus! Olha isso, velho! Pelo menos eu acho que o cara saiu do gen com isso, mano! Se pá, eu não sei se ele saiu, velho! Só sei que eu não subo ali nunca, mano! Como é que eu subo ali, velho? Oi, tudo bom, amiguinha? Perfeito! Aí de cara com alguém... Isso foi essencial pra partida, mano! Eu acho que ela já morre! Certeza que ela já morre! Essa mina já vai pra bala! Vambora! Se eu levar os dois aqui, tá bom! Porque eles vão acabar aquele gen lá! A não ser que era ela que tava no gen, né? Vamos mover isso agora! O cara correu pra lá! Não, pera! Ele tá correndo pro gen aqui! Pode crer! Nossa Senhora! Beleza! Infecta essa mina aqui! Beleza! Ela camperou a pallet! Not today, né? Vamos dar uma olhada no gen aqui agora, pelo amor de Deus, velho! Nossa, o bagulho quase acabando, ó! Você tá maluco, velho! Você tá maluco, mano! Eu tinha que ter chutado e usado o meu perk, velho! Se eu conseguir um M1 nessa mina, aquele gerador vai regredir! Vai ficar regredindo! Mais ainda! Ela correu pra cá? Pera! Ela correu pra cá? Tá, ela correu, tá! Ela tá voltando pro gen! Pelo visto! Ela voltou pro gen! Pode crer! Mano, vai acabar nada não, filho! Vai acabar nada não! Ela desceu, né? Caraca! Se eu conseguir um M1 nela, o gerador vai voltar pra carai, mano! Vambora! 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 Beleza! Aqui a gente consegue o hitzão normal! E aqui a gente já consegue o hit! Beleza! O gerador voltou mais ainda! Perfeito demais, mano! Vambora! É... Eu tenho que derrubar alguém com M1 pra poder regredir o gerador, tá ligado? Quando eu chuto o gerador, pra quem não sabe o que o perk funciona, né? Se eu chutar o gerador, ele vai ficar em amarelo! E se eu conseguir derrubar alguém com o M1, o gerador vai explodir! E quem estiver fazendo o gerador, não vai conseguir fazer mais! Beleza! Acabaram mais um gerador lá! Aqui acabaram o que eu queria! Esse aqui eu não poderia acabar de jeito nenhum! Mas acabaram o outro lá, então tá suave, tá ligado? Vamos voltar nessa mina aqui agora! Que podem estar vindo salvar lá já direto! E acabaram outro gen! Caramba, velho! Por essa eu não esperava! Por essa eu não esperava, mano! Você tá louco, velho! Tá maluco, viu? Como é que o Nemesis não tem pra lançar de mapa, mano? No mapa grandão assim, o que ele faz, velho? Não faz nada! Tá ligado? Como é que eu vou patrulhar? Opa, tem um cara ali! Perfeito! Vamos nela, então, vai! Pegar duas kills aqui já tá de bom tamanho, velho! Primeirona nossa de todos assim no Nemesis, desde que lançou, é a nossa primeira, velho! Vambora! Vamos só pegar a Chase com ela, então! Consegui já infectar ela, perfeito! Vamos ver que ela... Ela virou a direita? Ah, não! Se ela virasse a direita ali, ela tava morta! Aquela zona ali é uma bosta, velho! Ok, a outra porta tá pra cá, beleza! Ela virou aqui! Nossa, eu me perco totalmente nesse mapa, velho! Não entendo nada, mano! Nossa, o zumbi tá indo camperar! Olha só! O zumbi indo camperar, mano! Haha! Nossa, olha a distância que essa menina pegou de mim, velho! Meu amigo! Só um pouquinho longe só, né? Nada demais, não! Só um pouquinho longe, velho! Beleza! Conseguiu o tesão nela, perfeito! Agora eu vou pular aqui na moral! Ela me esperou, mano! Ela me esperou, ela vai morrer agora! Não vou... Aqui não dá certo! Só acertar o bagulho aí! E aqui então a gente derruba ela! Vambora! Perfeito! Se os caras ficaram lá se rilando, eles vão morrer, mano! Mas se eles forem abrir a porta, eles vão fugir! É bem arriscado eles tentarem abrir porta, viu? Bem arriscado, mano! Muito arriscado mesmo, velho! Se tiver alguém lá, tá morto, velho! Essa menina também já morre! Tá ninguém lá, mano! Ninguém naquela porta! Sério, mano! Será que eles estão na outra porta lá, velho? Essa porta é mó difícil de acessar ela, mano! Vamos dar uma olhadinha, né, velho? Custa nada! Custa nada! Acho que ela tá aqui pra baixo, né? Meu Deus, velho! Que doideira chegar nessa porta, mano! Ninguém aqui nessa porta, pode crer! Eles vão estar naquela lá, mano! Não faz nem sentido, velho! Não faz nem sentido! Eu tenho que pegar o spawn até que tá perto, mano! Na PTB tava impossível o spawn! Será que chega? Acho que não abre, não! Não abre! Tá morto, filho! Ele tacando a flashbang! Acho que ele se cegou, mano! Beleza! Conseguimos derrubar ele aqui! Perfeito! Eu vou dar uma olhadinha na outra porta pra ver se a mina tá lá! Opa! A mina tá aqui! A mina tá aqui! O zumbi me mostrou que ela tava aqui, mano! Olha que perfeito, velho! Vamos fazer aqueles lagzão pra pegar ela, mano! Levar 4 kills nessa aqui, velho! É o que eu falei, mano! Se a gente demorasse pra abrir a porta, se curasse alguma coisa, era GG pra esses caras! Pedi que eu vou pra lá e volto! Consegui o hitzão nela! Perfeito demais, mano! Agora eu vou quebrar aqui a pallet! Ele quebra muito rápido a pallet no level 3, mano! Cipá que ela vai dar de cara com o meu zumbi! Cipá! Cipá! E morreu! Não tem muito o que fazer! Não tem muito o que fazer! Pena que o cara conseguiu levantar no breakable e ele vai conseguir fugir, mano! É, ele vai conseguir! Ele vai conseguir! Não tem jeito! Não tem jeito! Ele tinha um breakable! Ele tinha um breakable e não tinha muito o que fazer, né? Um breakable é GG, né, mano? Que delícia esse zumbi, velho! Que delícia esse zumbi, meus amigos! Not today, velho! Tá maluco! Eu ia levar 4, né? Se o cara não tivesse um breakable! Nunca imaginei que o Leon já ia ter um breakable, mano! Nunca sonhava com isso, velho! Ok! Será que ele salvou ela? Será que ele saiu de lá? Ele deve estar indo salvar ela, viu, mano? Ele com certeza foi salvar ela! Ele está indo salvar? O que esse cara está fazendo? Será que ele salva ela, mano? Ou ele está por aqui mesmo? Não, ele vai estar lá salvando ela! Caramba, que estranho! Pera! O zumbi estava com o bracinho meio aberto ali! Não sei... Ele está ali! Ele está ali! Ele cegou o zumbi! Ele cegou o zumbi, mano! Oh yeah! Not today, amiguinho! É! Ele foi corajoso! Tentou salvar ela! Mas... O zumbi me notificou que ele estava ali! Então foi só esperar, mano! GG! Meu Deus! Preciso tossir! Pera aí! GG, família! Vambora! Olha esse killer, mano! Ele... Ele é bem balanceado! Porque tipo assim... Ele não tem muita presença de mapa! Tá ligado? Só que as chases dele são muito boas, mano! E esses zumbis aí... Eles ajudam demais, velho! Olha isso! Merdou várias vezes o zumbi nessa partida! Foi uma... Bela implementação esse zumbi, mano! Muito bom mesmo, velho! Então agora bora direto pra segunda partida, mano! Vamos salvar o placar aí, ó! E é isso! GG! Vambora! 35 mil, mano! Tá dando pra conseguir mais pontos que doideira! Vambora! Vambora! Eita! Mesmo mapa de novo, mano! Vambora! Vambora! Vambora, família! Ok! Bora lá! Agora sim! Vamos usar esse perk! A outra eu comecei minha AFK, tá? Eu já vi onde tá todo mundo, mano! Esse mapa me buga um pouquinho, né? Até chegar nos caras! Mas ok! Eu acho que ele buffar esse perk! Eu tô com o level 2 e parece que eu tô vendo os caras por mais tempo! Eu acho que deve ser uns 10 segundos agora! Eu não lembro quando é que era na real, velho! Eu ia falar... Nossa, mano! Mas esse mapa me dá agonia demais, velho! Que eu não sei pra onde eu vou, mano! Carai, velho! Olha isso! Aqui também não tem saída, ó! Carai, mano! Que doideira esse mapa! Olha a volta que eu tenho que dar pra chegar nos caras, mano! Mas ok! O que importa é que eu tô chegando, né, mano! O cara abriu o bagulho aqui na minha frente, ó! Eles tão aqui, ó! Eles tão bem aqui, ó! Só o correndo! Perfeito! Aqui já vão pegar o primeiro hitzão! Watch, 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 watch! Aqui já pegar o segundo hitzão! No caso não era hit, né? Eu tinha infectado ele! E aqui ele cai, mano! Aqui ele cai pra carai! Vambora, família! Vambora! Três dashzinhos, mano! Derrubei o cara em 10 segundos porque ele se travou ali, mano! Se você se trava é GG! Porque o cooldown é muito pequeno desse dash, mano! Não pode dar mole! O counter dele é porque é difícil de acertar, tá ligado? É bem difícil acertar esse dash! Por isso que ele tem que ser forte, né? Se for um bagulho difícil... Nossa, ganha até uma conquista! Se for um bagulho difícil e ainda é fraco, né? Aí não dá! Ok! Já conseguimos já infectar esse cara! A gente tá com a dom de pegar o level 2 e 3 muito mais rápido! Quando a gente infecta alguém, então isso é muito bom, velho! Vambora, vambora! O zumbi tá ali! O zumbi tá aqui! Perigoso! Ah, mas ele virou pra cá! Pode crer! Droga! Droga, mano! Droga! Não dava tempo! Não dava tempo! Eu tô no level 2 ainda! Não posso esquecer disso, mano! O level 2 por 3 a diferença é gritante, velho! Beleza! Conseguimos o hitzão! Ele tentou me dar um juke aqui! Juke e montagem! Mas noto dei, né? Deu dead hard! Achei que ele ia voltar pra dropar, rapaz! Seria a maior burrisa da vida dele! What the fuck? Ah, ele veio pra cá! Que droga, velho! Agora ele vai querer me lupar aqui, mano! Eu sou uma bosta! I suck! Achei que ele tava de viar alguma coisa! Ok! Ele só dropou, velho! Não esperava por essa! Aqui ele toma! Beleza! Perfeito! Agora vamos atrás desse cara aqui! Eu vou infectar essa deal pra já pegar o level 3, mano! E aí é GG pra esses caras, velho! Aí é GG pra esses caras! Eu vou pegar o level 3 muito rápido, mano! Beleza! Já infecta ela! Perfeito esse barulhão! Quer dizer que eu peguei o level 3 ali pra mim! Indica pra mim! Mas agora eu não vou atrás deles! Eu vou só pegar esse cara aqui mesmo e vou enganchar ele, mano! Não vamos perder gancho, não! Poderia até deixar ele no lag e ir atrás dos caras ali, mas... Pega esse cara logo! Desculpa aí a tosse, família! Que eu ainda não tô 100%, mano! Carai, velho! Vambora! Ferrou minha voz aqui, mano! Tô bem! Olha que loja aqui fazendo bagulho, mano! Carai! Vamos chutar essa pemba aqui já que a gente toca aquele perk, né? Então a gente tenta dar um M1 nela! Derrubar ela com um M1! A gente dá os dois dashes nela! Pra dar a infecção e o hit! E depois a gente derruba ela no M1, talvez! A gente tenta, né? Carai, pra onde ela foi, mano! Ela veio pra cá! Tem um cara aqui! Pode ser você também, miguinho! Eu aceito você também, miguinho! Que ódio, mano! Essa voz, velho! Eu sabia que ele ia voltar! Era muito óbvio que ele ia voltar, mano! Not today, miguinho! Not today! Vambora! Já quebra essa pemba aqui! O zumbizinho tá vindo, filho! Deixa o zumbizinho vir, mano! Vambora! Só que a gente não derrubou ele no M1, né? Então o gerador não explodiu, tá ligado? Mas é a vida, né? É a vida! Fazer o que, velho? Relembrando! O perk que eu tô usando é que quando eu chuto o gerador... Quando eu chuto o gerador, ele fica amarelo pra mim! E quando eu der M1 em alguém derrubando essa pessoa, o gerador vai explodir! E caso alguém esteja fazendo o gerador, vai ficar sem poder fazer o gerador por 14 segundos! Não sei se eles buffaram isso aí! Tem uma cladete aqui! Eu vou nela! Já infecta essa perma dessa cladete! Vambora! Acho que aqui pega não! Aqui não pega não! Aqui não pega nem ferrando, velho! Toma! O zumbi dando hit no cara! Que delícia, mano! Vambora, família! Pula a janela e morreu! Ah, tá! Nossa, a janela tá rápida, hein, filha! Eu vou dar um dash nela e depois eu vou dar um M1! Beleza! Dashzão pra dar aquele hit! E agora eu vou dar um M1 pra poder explodir o gen! Eu acho... Eu não sei se quando o cara toca desativa o perk! Isso eu já não lembro, velho! Ok! É, tá! Desativa, tá! Se o cara tocar no gen, desativa o perk, então! E o cara vai morrer aqui no gancho, mano! O cara vai morrer aqui no gancho, velho! Beleza! Infecta ela! Vambora! Já desce aqui! Já dá o hit nela! Perfeito! Eles erraram a porta! Aqui a gente vai derrubar ele! E agora vamos atrás dela e derrubar ela também, mano! Olha esse killer, meus amigos! Olha esse killer, meus amigos! Olha isso, família! Meu Deus do céu! Você tá maluco! Eu tô jogando bem melhor com ele, velho! Eu tava errando muito dash! Agora eu tô errando bem pouco, velho, até! Tamo jogando bem com ele! O cara quitou! Ficou pito! O cara ficou pito e quitou, velho! Nota o day! Esqueceu que não era PTB, mano! Vai tomar banzinha agora de 5 minutos! A lenda! O zumbi, eu sou amigo! Eu juro que eu sou amigo! Deixa eu passar! O zumbi não vai deixar eu passar, né? É óbvio que o zumbi não vai deixar eu passar, né, mano? Mas é claro que não vai! Bom, agora eu não sei muito o que eu faço pra ser sério! Ah, sei sim! O zumbi tá notificando que o cara tá ali, ó! Ele tá aqui, ó! Ah, salvou! Nossa! Se eu tivesse voltado pro gancho... Bottle time, não! Ok! Vamos dar um hit nesse cara aqui, então, com o dash, mano! Nossa, você tá louco, velho! Ah! Ah, esqueci que essa janela aqui é complicada, mano! Nossa! Ele mandou bem aqui, velho! Quer dizer, eu que mandei mal, na real, né? Só porque eu falei que eu não tava errando! Só porque eu falei que eu não tava errando eu errei três seguidas agora, mas ok! Tudo bem! É a vida, mano! Quebrar essa pallet aqui! Suave, hein! Eu queria que ele curasse! Tá! Eu vou pegar essa mina então, velho! Não quero acabar com a partida agora, agora não! Quero jogar mais ainda, velho! Vambora, vambora, vambora! Vambora! Vamos enganchar essa mina aqui! Ele já tá machucado, então ele tá bem crítico com a situação dele ali, mano! O zumbizinho tá aqui, velho! Se eu conseguir derrubar alguém no M1, esse gerador vai explodir! E vai ficar voltando pra carai! Pera! Ah! Meu Deus! O zumbi derrubou a mina! O zumbi derrubou a mina! O zumbi derrubou a mina, mano! O zumbi derrubou a mina, velho! Noto dei! Noto dei, mano! Nossa, mano! Na moral, o zumbi é a melhor coisa desse jogo! Meu Deus! Não tem como! É a melhor coisa desse jogo é o zumbi, velho! Não existe esse zumbi, mano! Na moral, velho! Que coisa maravilhosa, mano! Que implementação maravilhosa esse zumbi, velho! Noto dei, mano! Vambora! Engancha essa mina aqui! Beleza! Primeiro, olha lá dela, mano! Se pá que o cara vai salvá-la ali agora! Só que vai morrer em insta? Não, não vai, não! Consegui o flickzão nele aqui perfeito! E aqui ele cai! Nossa! Não caiu, velho! Eu spamei o M1, mas não deu tempo! Não tem o que fazer, hein, Miguel! Não tem o que fazer, mano! Depois que você pega o jeito do Nemesis, mano! Nossa Senhora! É só destruição, velho! Que delícia, mano! Não tem loop! Não existe loop no level 3 Nemesis, irmão! É só saber jogar, velho! Tamo jogando bem demais! Vambora! Segunda aula dele, perfeito! Se pá que ela foi salvar minando o gancho agora, né? Não! Se pá que ela vai salvar ele, então! O zumbi não tá notificando ninguém, hein! O zumbi tá ali camperando o gancho, ó! O zumbi ali camperando o gancho é ótimo, velho! O zumbi camperando o gancho é foda, hein! O bagulho é muito doido, mano! Eu já vi um monte de clip dos caras indo salvar o zumbi na frente do gancho e o zumbi não deixa eu salvar, não, mano! Se tu for salvar, o zumbi te mata, filho! Os dois richos do zumbi são muito rápidos! Eu achei o cara aqui na cagada! Oi, tudo bom, amiguinha? Ok, nossa! Ela foi obrigada a pular aqui! Se aqui não tivesse saída era GG, mano! Beleza! Perfeito dash! Não tem do que reclamar desse dash aqui, mas tudo bom, amiguinha? Eu vou fazer ela morrer pro zumbi! Eu vou fazer ela morrer pro zumbi! E agora? E agora, amiguinha? E agora? Nossa, mano, na moral! Sem palavras! Sem palavras! Eu não preciso nem falar nada! Eu não preciso nem falar nada, mano! Esse simplesmente é a coisa mais legal que eu já vi no DVD, velho! Isso é a coisa mais legal do mundo! Eu nunca vi nada mais legal que isso, mano! Isso é incrível! Meu Deus, velho! Eu fico até meio puto, mano! Toma! Eu fico até meio puto, velho! Meu Deus! Isso é tipo... Meu Deus do céu! Eu não sei! Eu tô sem palavras! Eu tô sem palavras, velho! Toma! Meu Deus! Então é isso, gente! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho! É... Desculpa aí ter... Tá falando meio que desanimado nesse vídeo! É porque eu tô com a garganta ruim! Se eu ficar falando muito igual o vídeo! Sabe? Aaaaah! Aí a garganta coça! Eu não consigo falar! Então eu tô... Melhorando, né? Então eu não tô desanimado não, viu? Eu tô... Inclusive é bem fe... Viu, mano? Tá foda! Inclusive eu tô bem feliz, mano, com sua atualização! Você tá louco! Hoje tem live, tá bom? Primeiro link na descrição! Vou estar jogando com o Nemesis por volta das 7h30, 8h! Fechou? Gente! Muito obrigado por esse vídeo! Por estarem comigo até agora aí! É... Nemesis! Maravilhoso! Eu vou trazer vídeos jogando com os 3 breaks dele! Fazendo adapt! Se vocês quiserem, fala aí embaixo que eu logo, logo vou estar trazendo aí! Fechou, mano? Vou trazer também vídeo com o Leon, com a Jill e com a Claire! Que é aquela sorrelável que tava na última partida! Que era a vermelha! É a Claire, não era a Jill! Era a Claire, mano! Doideira, né? Bom, então é isso, gente! Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho! Fechou, mano? Fala aí nos comentários! Se vocês querem mais Nemesis aí! Mais coisas! Fechou? Fico por aqui! Vou pedir pra você avaliar o vídeo! Me deixar um comentário! E se inscreve no canal, se não for inscrito! Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo! Um abraaaaaaaço! Um abraço! Tchau! Um abraço! Tchau! I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost